O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho, dia sim, dia não Uma, três Que legal! Essa uva aí tá uma beleza, hein? Isso é uma jabuticaba Jabuticaba E é docinha como a uva? Sei lá, nunca provei Nunca? Então vamos provar agora Como assim? Você não disse que o livro é sobre frutas dessa região? E daí? E daí vamos atrás delas Vamos provar, vamos provar todas elas Não, tô tranquilo aqui com os meus livros Vambora, rapaz Você tem que ver a vida pra além das entrelinhas dos livros Melhor não, gaja Eu prometi pra minha mãe que ia ficar por perto do trem e... E eu sou um cupim de palavra Tudo bem, você tá desculpado dessa vez, meu caro Mas tem coisas que não dá pra negar Eu sei que você é um aventureiro Por dentro Vambora, Duda Legal! Um aventureiro por dentro Isso me deu uma grande ideia Olha, gaja, eu achei cerejas Hum, na verdade, essas aí são pitangas Mas pode mandar que eu traço Eu achei lindas as uvas Hum, não Essas aí são jabuticaba Gaja, você é o mestre das frutas Hum, tudo que eu sei sobre o assunto eu devo ao Júnior E o vacilão não veio Pronto pra entrar, capitão Conto com você pra ser os meus olhos e ouvidos aqui fora Copiado, garoto Tô com o meu olho em você, hein? Não gosto nada dessa ideia, capitão Não, não se preocupe, Alteza Eu conferi e reconferi tudo É uma operação perfeitamente segura E eu diria... É melhor que seja mesmo Ai, Júnior é precioso Ai, meu cuti-cuti de coco Ai, meu mamão de carabelo Meu queridinho da mamãe Mãe, chega! Júnior, meu filho Você prometeu Mãe, eu ainda tô perto do trem como prometido Volta pra mim, filho meu Mãe, tchau Olha, Gaja Essa fruta você ainda não provou Júnior Gaja, seu idiota O quê? Você engoliu o Júnior Quê? Eu engoli o meu melhor amigo? Abençando, elefante em casa Abençando, elefante em casa Ele morreu? Não Ela morreu? Não O Júnior morreu? Não Sei Eu não sei Eu devia ter impedido aquele idiota É tudo minha culpa Você morreu? Alô, alô Capitão, não escuta? Obrigada por ligar, senhor Mas o capitão não pode estar atendendo no momento Duda? Duda, só eu, o Júnior Júnior? Que bom te ouvir Como vai, querido? Vou bem, mas eu senti um terremoto por aqui O que tá acontecendo? Ah, nada demais O de sempre O gajo engoliu você e depois morreu Como é que é? Ah, e é claro Se você foi engolido, morreu também Aliás, você tá ligando do céu? Do que você tá falando? Cadê o capitão? Morreu O quê? Cadê a minha mãe? Morreu Mãe! Ai, Duda Estou ouvindo a voz do Júnior lá do céu Que mané, céu, mãe Eu tô no rádio Ah, entendi Quando um cupim morre, ele vai pro rádio Eu não tô morto É um milagre Capitão Acorda Nós temos que resgatar o Júnior Imediatamente, rainha Homens Estamos aqui para resgatar Júnior da barriga do gigante E já que a entrada principal Também conhecida como boca Encontra-se bloqueada Vamos entrar por um caminho alternativo Estou falando da tromba Time A pela narina B Time B pela narina A E agora o quê? Saúde Júnior Júnior Ainda tô aqui O que é que vocês estavam pensando? 20 bichinhos andando dentro do meu nariz Com seus pezinhos minúsculos Nós não somos bichinhos Somos cupids E nós não temos pezinhos Nós temos... Deixa pra lá Faz cócega, pô Seu pacdermo insolente Como usa? Capitão Prenda-o Minha rainha, o elefante Você tem razão Claro Foi um erro estratégico usar as tropas Claro Eu vou resgatar o Júnior sozinho Claro não E agora o quê? Já é problema suficiente ter um cupim aqui dentro Me dá um minuto pra pensar O que foi isso? Júnior Eu tô bem Vou checar o estômago do gajo agora Ei, Júnior Diz pra todo mundo Como eu sou bonito por dentro Você devia era mastigar melhor essa sua comida Isso sim Dá pra construir uma cidade inteira com esses pedaços O que foi? Qual o problema? O ácido do seu estômago Tá dissolvendo tudo aqui É só meu estômago fazendo trabalho É, mas desse jeito ele vai acabar fazendo trabalho em mim Meu filho tá derretendo Calma mãe, ainda não Capitão, faz alguma coisa agora Vamos arrancar ele na faca O quê? Não Ei, volta aqui com meu filho Gajinha, onde é que você vai? Capitão, prenda-o Ou eu mesma te engulo Gaja O gaja Caramba, caramba O que que eu fui fazer? Para de se mexer Isso, gaja Ouça a sua voz interior Para de se mexer Eu vou pensar em alguma coisa É, eu vou pensar em alguma coisa O que que a minha voz interior tá parecendo um bebê? Gaja, sou eu Júnior? Meu camarada Eu tô te ouvindo É, eu também tô te ouvindo Talvez eu consiga sair daqui sozinho Mas vou precisar da sua ajuda Qualquer coisa O que você precisar? Mas e o ácido? O ácido! Primeiro de tudo, você precisa ficar calmo Quando você fica nervoso, as coisas pioram bastante por aqui Ok, ok Calma, calma Inspirar 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 Segundo, eu não vou conseguir escalar todo o seu esôfago Então, preciso que você fique deitado Ok, lá vamos nós O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Nada, não foi nada Só fique deitado e pare de se mover Ok Ótimo Agora eu posso sair do estômago E chegar até a boca através do esôfago Maneiro Mas Júnior, o que? Tenta-se rápido, tá? Todo esse movimento depois de comer tanta fruta Eu acho que eu tô realmente precisando ir no banheiro Deletar os arquivos temporários Segura aí, caramba Se você soltar agora, tá tudo perdido pra mim Tô segurando Eu cheguei na porta do esôfago Só preciso abrir Tá bom Tá enterrada Para de mexer aí Tu vai fazer eu vomitar, hein Caramba, gaja Levanta, levanta, levanta agora Uou 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 Essa foi por pouco Melhor assim Você tá bem, meu cara? Tô, mas Eu não consigo pensar em outra forma de sair daqui Eu preciso voltar O capitão pode te tirar com a serra dele Eu tenho que assumir minha responsabilidade Você foi parar aí dentro porque eu fui um olho grande Você se colocou em perigo por causa daquelas coisas que eu disse de viver a vida É tudo minha culpa Pode parar Nada disso é sua culpa Eu entrei na fruta porque eu quis Eu quero ser um aventureiro Eu sou um aventureiro Então tá A culpa é sua Porque tudo tem que ser culpa de alguém Daqui a pouco vai dizer que a culpa foi da árvore Onde cresceu a fruta Ou talvez vai culpar o passarinho que plantou a árvore Um passarinho plantou a árvore? Provavelmente Os passarinhos comem a fruta Mas o estômago deles não digere as sementes Então quando eles fazem cocô pela floresta As sementes saem inteiras e novas árvores crescem É isso! A culpa é do passarinho? Não! Você é igual a um passarinho Então a culpa é minha? Não! Você também não digere as sementes Então eu fui pra dentro da semente Usando ela como cápsula de fuga Saindo pela porta dos fundos Eu finalmente pude me livrar De toda aquela carga extra na barriga E agora uma linda árvore tuti-fluti vai crescer no lugar Eu estou tão feliz com você estar aqui, meu filho Agora vai tomar um banho Eu estava muito perto de te capturar, elefante Espero que isso não aconteça novamente É, com licença, capitão Acabou de chegar a informação aqui De que o soldado 22 nunca retornou da operação narina E agora o que? E agora o que? Legenda Adriana Zanotto